Mais um dia de mountain bike e hoje testar as sapatilhas que eu recebi ontem Vejam o vídeo, vlog 12, eu mostrando as sapatilhas Você vê o descaso do cara, ganha uma sapatilha Não, porra, eu não sabia que eu tava filmando Aí, ele só vai dar atenção porque eu tava filmando Eu fui pegar o seu presente, seu cachorro, tem presente pra sair aqui também Tem presente, velho Quem foi mesmo? O Gordinho e a Maxis, né, Calypso Net Ah tá, o pessoal da Calypso mandou aqui, esse aqui é o pneu que a gente vai usar no Brasil Ride Só que a gente vai deixar pra montar só lá, né Com de avião e tudo, porque tem que levar vazio, aí o líquido vaza, meleca Mala bike, pés É, aí a gente, a gente usou esse pneu ano passado, vamos usar de novo lá no Brasil Ride Excelente, fantástico, depois a gente fala Tem mais, cara, tem mais umas coisas, depois a gente faz um programa pra falar Sobre as coisas que a gente vai levar no Brasil Ride Oh, moleque, a alegria da criança, ah, moleque Agora tá feliz, né Ser estagiado nessa filma vale a pena Ele não teve coragem de filmar, não teve coragem de postar Olha que coisa linda, velho Olha que coisa linda, velho Olha aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal